Ele porque está aqui no meu coração, maisarım o seu, estar lá no meu coração, a minha espalha do seu. Você não vai, não vai! Vou colocar à frente, eu vou colocar a força à água. Aqui, eu vou colocar o seu março grosso, cinco à luz de luz de luz, e vidal de luz em moto em cama em casa e não me dá para fazer isso. E a frente, vai ficar como um tempo e aquele o que está me façada. E o que você está falando do seu, eu dou uma coisa do que você está falando de um lado. Você está falando do seu, que não há um lado em casa. O que é o que é o que é o que é? Mas o que é o que é? Você pode ter feito um lançamento entre outros outros. Olha que a primeira coisa. Na próxima vez, quando eu vou ficar falando de verdade, eu vou colocar uma coisa aqui. Uma coisa me parece que é muito difícil de dar o meu amor de um instrumento. Um. Então, quando eles estão falando de um instrumento, eles vão ficar mais rápido num número. Para os meus filhos, eu vou falar de forma como o que você viu aqui. O meu filho, você não pode voltar a fazer qualquer coisa. Eu acho que você vai falar com um jeito inteIo. Quando eu estou falando com um outro tipo de coisa diferente, Falei, não é só algo, todos os amigos de que falam que a causa do o mundo não é só de lutar. O mundo é que cada um evento mais um projeto de fértil, Porque o mundo é um grande conhecimento, nem uma idéia com uma espelha de um famoso. Mas vamos lá para a gente para que não faça uma coisa muito alta. E o mundo é o mundo, mas realmente é o produto. Estou com o pai deles com o pai do Salto. Não é sequinho o filho da cidade. Você está considering o que a gente tem que fazer. Comecei a fazer uma peça muito diferente da sua vida. Vamos lá que é a nossa... Vamos lá do que é isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá.